Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos, credibilidade e informação. O governo federal e seus aliados continuam a defender a volta da CPMF e outros aumentos impostos em plena crise econômica. Mas não abrem mão de reduzir o número de ministérios, as mordomias e principalmente o desvio de dinheiro para países governados por ditadores. Alamar Regis mira hoje este assunto. O cinismo e o descaramento dos governantes brasileiros é algo que não tem limites. Eles não têm escrúpulos, não têm bom senso, não têm honestidade e não estão nem aí para o povo. A cara de pau vem com muito óleo de peroba. Em plena crise econômica, que tem origem em roubos praticados por uma corrupção desgraçada e incontrolável, esses safados ainda insistem em aumentos de impostos e em volta da CPMF, não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Vamos fazer uma comparação aqui. Vocês já viram na televisão ou no YouTube aquelas apelações feitas por alguns pastores de determinadas igrejas que imploram desesperadamente para que os seus fiéis façam doações em nome de Jesus, para que reúnam alguns milhões urgente para a obra do Senhor. Enquanto fazem aquele tipo de apelação, continuam a viver em mansões do mais alto luxo que você pode imaginar. Mansões no plural mesmo, porque não é só uma. Possuem jatinhos que custam os 20 milhões de dólares, além de helicóptero e patrimônio bilionário. Ora, como é que alguém pode acreditar na sinceridade de uma criatura dessa, está buzando demais? Poderia muito bem morar numa residência só? Não vou entrar na demagogia de que teria que viver numa casinha pobre, porque aí já seria hipocrisia demais. Que morassem numa casa boa, sim, ampla e confortável, até mesmo num padrão rico. Mas seria necessário ter que morar em mansões tão suntuosas? Consta que um deles tem torneiras de ouro nos banheiros das suas mansões. O mesmo acontece com o governo quando faz essa apelação estúpida por aumento de impostos e pedido de volta da CPMF. Mas continua com os 39 ministérios que nada mais são do que cabide de empregos e acomodação a conveniências partidárias. Não abre mão deles. Não diminuem. Continuam dando dinheiro para partidos políticos. Dinheiro esse que antes era 100 milhões por ano, não faz muito tempo. A Dilma aumentou para 800 milhões, quase um bilhão. Continuam desviando dinheiro para Cuba, para Venezuela e para outros países porque aquela safadeza que o Lula fez de proteger os países governados por ditadores em busca de idolatria a si próprio. A Dilma não revogou ainda e continua do mesmo jeito. Continua o BNDES a emprestar dinheiro apenas para empresas parceiras do governo? Continuam os banquetes suntuosos do Palácio da Alvorada e dos ministérios? Continuam as altas verbas sendo destinadas à Câmara e ao Senado? Ora, gente, que imoral tem esses canalhas para vir querer empurrar mais impostos para cima do povo e quererem a volta da CPMF? Que isso? Parece brincadeira? No esforço desgraçado, a Polícia Federal, que felizmente está agindo independentemente, apenas junto com a Justiça, conseguiram repatriar menos de um bilhão de reais. Só que o rombo da Lava Jato é de mais de 100 bilhões dentro do que foi descoberto até agora, fora o que ainda tem para descobrir. Do dinheiro que foi desviado através do Vacari e do José de Seu, até agora não foi devolvido um centavo sequer. E ainda vem o Lewandowski cinicamente intimidar o Sérgio Moro e outros magistrados a ficarem calados? Ainda bem que o Gilmar Mendes, que também é ministro e ex-presidente do STF, reagiu veemente contra esse que está na presidência do STF a serviço do governo, porque Lewandowski sempre esteve ligado ao governo, no STF sempre esteve a serviço do PP. É muita cara de pau, é muito cinismo. As manifestações não podem parar e agora tem que ser mais intensificadas. O povo não pode se intimidar e tem que encher as pastas de meios dos políticos de mensagens de protestos, inclusive ameaçando a não votar nunca mais naquele parlamentar que votar a favor da CPMF. Tomem vergonha na cara, senhora presidente e demais membros do governo. Se querem ter moral para pedir impostos, abram mão imediatamente das mordomias, dos ministérios excedentes e dos desvios de dinheiro para o exterior. Vamos protestar, gente. Vamos compartilhar as mensagens pelas redes sociais, que é a arma que temos para intimidar esse bando de sem-vergonhas que governa o Brasil. O Jornal Radiofato desta quarta-feira fica por aqui. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário. Um forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Aproveitem bem esta quarta-feira. Até mais. Agora, você está bem informado. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.